A vereadora Maria Viralata, que apresentou o anteprojeto, criando o conselho LGBT aqui em Sertãozinho, vai poder explicar. Vereadora, como é que a senhora viu o resultado da rejeição desse anteprojeto na Câmara Municipal na noite dessa segunda-feira? Boa noite, população de Sertãozinho e distrito de Cruídas Posse e município da região. Eu não me surpreendo com essa votação, para mim não é uma derrota, para mim só veio, Jota, a me fortalecer nesse anteprojeto, porque eu tenho certeza que é para acolher, respeitar a nossa população hétero e nossa população LGBT. Operadora, o plenário lotado, como a gente pode ver aqui nas imagens, isso demonstrou que a senhora tem uma força nesse meio? Já que, afinal de contas, a senhora defende essa bandeira há muito tempo. Eu defendo essa bandeira e eu vou deixar bem especificado para a população. Maria Viralata já nasceu pronta. Eu já nasci pronta, Jota. Isso não me abala. O que aconteceu hoje aqui na Câmara, na nossa Casa de Lei, não me abala, porque nós estamos aqui para lutar para quem almeja as necessidades do nosso município. Logo após a votação, tivemos uma movimentação enorme, um embate feio do pessoal que estava assistindo, e a gente depois vai ver essas imagens aí, entre os dois lados, gente que defendia a não criação do Conselho e gente que defendia a criação do Conselho. O que a senhora vê nisso? Impactar, até em campo de futebol, todo mundo impacta. Só que nós, aqui da Casa, nós vereadores, nós quando faz um voto para nós servir a Casa de Leis, nós temos que obedecer a Constituição. Então, eu creio que isso que voga nesse Conselho e outras demais leis da nossa Casa. Lembrando, população, que esse público que estava aqui hoje, Jota, de mais de 800 pessoas, eles têm pai, eles têm mãe, eles têm avós, eles têm primos e eles têm tio que vota. O voto deles tem a mesma importância de um hétero, de um negro, de um deficiente. O voto deles é muito importante, porque eles fazem parte do nosso salário. Todas as pessoas que estavam aqui dentro hoje, eles ajudam a pagar o nosso salário. Então, isso que impactou aqui dentro, não foi falta de respeito, porque é uma população sofrida, cheia de preconceito, porque o hétero não tem preconceito. O negro tem preconceito. O deficiente hoje, ele sofre preconceito. Até para arrumar um emprego, Jota, ele sofre preconceito, porque ele não é capacitado para desenvolver aquele serviço da empresa. Então, população, estamos juntos, pode me procurar. Há quantos outros tipos de conselho na nossa cidade, de Sertãozinho, Distrito de Cruz das Posse. Estou aberta e outra coisa, que eu vou deixar bem clara à população. Até a água e o café que nós tomamos aqui na Câmara, população, e o nosso caputino, o nosso chá, faz parte dessa população que estava aqui. Porque eles que pagam a nossa água, pagam o nosso chá, pagam o nosso caputino. Então, para mim, isso não impactou, porque são pessoas que lutam. Então, eu quero deixar um abraço para a ONG Primavera. Vou deixar um abraço para as mães da diversidade. E eu quero deixar bem claro, preconceito é crime e nós não vamos desistir dessa luta. E agora a gente vê um pouquinho do que aconteceu depois da apuração, da votação na Câmara Municipal de Sertãozinho. E agora a gente vê um abraço para as mães da Câmara Municipal de Sertãozinho. E agora a gente vê um abraço para as mães da Câmara Municipal de Sertãozinho. A gente vê um abraço para as mães da Câmara Municipal de Sertãozinho. A gente vê um abraço para a Câmara Municipal de Sertãozinho. A minha família é tradicional, a minha família é tradicional, pai e mãe junto, aí foi embora, gente. Eu aceito, eu aceito, Ministério Público, presidente, eu aceito. Beboia! 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 Voto contrário ao projeto LGBT, o vereador Babá, que explica para a gente. Vereador, como é que o senhor viu essa movimentação que aconteceu na Câmara Municipal de Setano? Normal, e eles estão de parabéns, eles vêm defender o que eles defendem, entendeu? Eu achei até muito bonito a casa cheia. E é o seguinte, o anteprojeto, Jota, ele praticamente não vale nada. Então, eu já tinha conversado com o Rodrigo, o Rodrigo Cavaleiro é nosso amigo, é amigo da casa, entendeu? E já tinha explicado para ele, inclusive ele tem uma reunião marcada com o Executivo, que é realmente quem deve decidir se cria um conselho ou não. O vereador não tem prerrogativa para isso, entendeu? Para que a população possa entender, qual o custo disso para o governo municipal? Zero. Zero. Até o que eu entendi no projeto é zero. É um projeto consultivo, entendeu? Um conselho consultivo que eles estão querendo montar. Mas não é da... querendo criar, desculpa, melhor dizendo. Mas não é da prerrogativa do vereador. O vereador não tem autoridade para isso. O senhor que é um vereador combativo, um vereador incisivo em suas palavras, achou que a sessão da Câmara foi realmente combativa, foi incisiva? Eu acho que foi tranquilo. Eles têm o direito de defender o que eles pensam, o que eles acham. Eles estão cobertamente com razão. É o que eles queriam que acontecesse. Infelizmente não aconteceu, mas não tenho nada a declarar à posição de outros vereadores. Mas falo por mim, votei contra, porque eu acho que isso é o executivo que tem que decidir. Tá aí, conversamos com a Maria Virarata, autora do projeto e com o vereador Babá. E também você viu aí o que aconteceu na noite desta terça-feira na Câmara Municipal de Centralzinho.